TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT Fala, boi maluco, rima, por aqui pra mais um vídeo galera Estamos aqui no server, agora eu luguei dessa vez O que eu tô falando de fazer nesse carro maluco maluco E eu vou aqui pegar meu kit, a coisa que eu comprei hoje Fala de boa Vou passar o chá, vai ser bem legal galera Vou fazer uma parceria com a Filedon aqui mesmo Vou deixar o vídeo, vou colocar a íntima Filedon Talvez até esse vídeo eu possa colocar a íntima Filedon aí Então, deixe seu like se eu gostei Então, bora lá Vou fazer a partura aqui Olha, eu sou daqui Essas coca aí que eu uso Pode ser mais um pouquinho Então, bora lá Vamos começar aqui O paracruzinho Eu vou estar trazendo bastante vídeo de Scallers A maioria vai ser tudo de Scallers A maioria vai ser de Scallers E principalmente a maioria de mod Vocês vão estar vendo o que vai decidir agora O carro já caiu aí embaixo Vamos lá, bora lá Beleza? Pois sim, bora lá Tem um focarinho ali Meu Deus Sacou? Vamos lá Vem cá, peguei Galera Ai Deve me derrubar esse vídeo no começo Mas vamos pra próxima Bom, galera Voltei O que é que vocês estão vendo Eu souber um telefone Estevão não vem lá No celular Se não tiveram O que é que O que é que A segunda partida Se não tiveram Eu já vou ter uma Eu já vou ter uma O que é que Eu já vou ter uma Tensão O que é que eu vou fazer? Eu vou começar. Espirro. O frenet, que eu tiro uma panzinha de novo. Um dos melhores mapas que eu coloquei aqui. É o Gavete. É o Gavete. É o Gavete. E o Pac-Man. Principalmente o Pac-Man. Ah, mas eu tenho o Pac-Man. Acho que eu confundo. Eles eu confundo demais. Mas por isso que eu falo errado. Eu deixo aquele de fora aqui. Nossa! O que é que é que é que é? O que é 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 que é? Espera que eu tenho uma proteção. O que é que eu vou pensar? Eu não posso ver aqui. Cargar essa panzinha. Eu acho que não é que você consegue me matar. Vai para mim. E o cara está com a pera. Não dá para por mim. Mostra o que é que muda mais. O Gavete. Vou tirar o GV. tchau tchau nossa sinceramente eu vou postar esse vídeo sim tá sendo muito difícil eu tô ficando cada vez melhor eu tô fazendo um timinho tipo eles tão contra eu não posso mudar em cal em skype, mas eu tô fazendo um timinho demais tá ficando muito difícil deixa só uma curtida pra melhorar aí tem tantas coisas que eu já matei não importa se eu não vou ganhar a partida mas não importa se eu vou ganhar eu vou pra próxima bom pessoal, eu voltei eu vou entrar aqui tipo, eu vou passar tipo, eu só escolhi esse aqui porque ele tá muito apelendo mas eu adoro jeito pra caramba que esse tipo de astro demais acho que esse tipo de astro demais nem sei se parece meio que ele é uma coisa mais forte mas depois eu faço ver o astro que eu te defido é, acho que eu te peguei eu não quero matar ó, eu já te gosto disso peraí, mas eu sou aqui de novo não é mesmo eu vou botar o kit aqui ó vambora beleza olha só ele disse para mim eu vou tirar eles aqui cara você é que vem gente ela que vem dela erra galera tá difícil demais calma calma não tudo bem eu mato mais agora eu vou jogar mais uma partidinha aí sobre você sabe que essa partida tá sendo muito rápido então vou jogar a última partidinha que vai ser a partir aí tá beleza então já vou eu vou ficar galera nessa vai ser a nossa última partidinha vai ser a partir da bônus já que o vídeo tem finalizado mas é pra ficar afirmado eu vou tentar fazer durar mais perto né aqui de novo no mapa do backman que eu gostei demais desse mapa pra puxar rápido a regra dos carros tremendo até eu tô nervoso um pouquinho estressa né agora tipo você tá tá de borro chumando do cara matou ele chegou um filho da mãe e veio te derruba a gente tá fazendo um pouco o meio não tem uma reação que eu tô fazendo um tempo pro meio não tô conseguindo botar quatro blocos aí pra te dar uma flechada você não entende né galera ó caraca tô conseguindo no meio mas deu uma flecha BOOM os caras dão rage demais galera deixa seu like aí pra eu continuar matando mais carinha aí também quem sabe ganhar várias partidas nesse canal ou assim então por favor deixa seu like se inscreve no meu canal quem tá vendo esse vídeo aí e galera Eu acho que eu vou fazer um vídeo para vocês Eu vou ajudar vocês E galera Gostei da caixinha E galera Nossa galera Não é possível Meu Deus do céu Caraca moleque Bom galera Esse canal não foi muito bom Mas eu tô postando esse vídeo no meu canal Porque meu canal tá muito parado Então não pode ficar toda hora Regravando e gravando Eu vou postar isso aqui Pô galera Viu sua curtida e se inscreveu no meu canal Pra me animar mais ainda E me deixar mais esperado No meu disco E vai todo meu vídeo Pô galera Valeu Falou maluquinho Fui